E aí, você gosta dessa matéria? Bom, eu espero que sim, é super divertido, não é verdade? Bom, existem vários tipos, né? Quando a gente fala sobre arte, a gente pode pensar em música, em pintura, não é? Hoje nós vamos falar sobre pinturas, ok? Vamos falar sobre arte figurativa, não figurativa. Teacher, o que é isso? Calma, que a gente vai aprender hoje. So, let's go! Please open your books, page 12. Page 12, open your books, ok? So, guys, page 12, we have this text. Então, tem esse textozinho lá na page 12. So, let's read. Vamos fazer a leitura, pay attention. Other ways to express yourself. Então, tem outras formas, tá bom? Que você pode se expressar, né? Você não precisa somente falar para se expressar. Você pode também se expressar através da arte. E é muito legal. Vamos, então, iniciar a leitura. Do you remember your drawings from when you were a child? Então, você lembra dos seus desenhos de quando você era criança? Geralmente, quando nós éramos crianças, né? As crianças gostam muito de desenhar, de pintar. Maybe they show your family, your house or your pets, né? Então, esses desenhos geralmente mostram a sua family, a sua família, sua house, sua casa, os seus pets, seus animais. Então, as crianças só vão pintar aqueles objetos que elas conhecem, não é verdade? Prehistoric paintings, for example, show nature, animals and people's activities. Então, as pinturas pré-históricas, elas mostram natureza, né? Animais, as atividades que as pessoas faziam, como a caça e etc. We call this kind of art figurative because it shows real objects or real people. E esse tipo de arte pessoal que demonstra coisas reais, como pessoas fazendo alguma coisa ou objetos reais, são imagens ou artes figurativas, figurative, porque demonstram coisas que realmente existem, tá bom? But how do you paint concepts or ideas like love? Mas como que a gente pode pintar conceitos como, por exemplo, amor? Pinte o amor. Não tem como, né, pessoal? Não é figurativo. Você não pode realmente representar o amor em uma pessoa ou em uma coisa, não é? Não é algo assim, né? Tão material. Amor não é material. Do you think everyone imagines these concepts the same way? E você acha que todas as pessoas acreditam que o amor, né, tem o mesmo conceito? Todas as pessoas têm o mesmo conceito sobre o amor, né? Por exemplo, se eu falasse assim, pinte o amor, paint love. Você iria, talvez, né, fazer algo bem rosa, ou então, bem red, bem vermelho, né? São cores que lembram o amor. Outra pessoa, talvez, iria pintar com outra cor, porque ela não estava muito bem naquele dia. Então, as pessoas têm ideias diferentes, tá bom? Ou seja, pessoal, quando a imagem não está representando um objeto real ou uma pessoa, mas muitas vezes um conceito, um sentimento, é o que a gente chama de non-figurative, tá bom? Agora sim, a gente já tem ideia dos conceitos, né? Por exemplo, amor, tristeza, alegria, tá? Imagine two paintings about winter. Vamos imaginar agora duas pinturas sobre o winter, o inverno. In the first one, there is a forest with snow. Então, na primeira pintura tem uma floresta com neve, tá? And in the second one, agora na segunda pintura, there are different colors and spots. Então, na segunda pintura só tem cores diferentes, né, e locais diferentes, tá? The first one is figurative. A primeira é figurative. Por quê? Porque demonstra locais, né, snow, a neve, coisas reais. Já a segunda, que só tem cores, né, e posições, locais diferentes, é non-figurative. Por quê? Porque não demonstra algo real, tá bom? The artist paints his personal idea of winter. Na segunda, o artista está pintando a sua opinião pessoal sobre o winter. Então, nós temos dois tipos de pinturas, tá bom? Figurative and non-figurative. People, pay attention. Aqui no number one, nós temos essas pinturas, tá bom? Algumas vão ser figurative e as outras non-figurative. Então, pessoal, vamos então fazer a leitura. What objects do you recognize in each painting? Write down below each picture. Então, em cada imagem, pessoal, a gente pode reconhecer um objeto, não é verdade? Ou alguma coisa. Por exemplo, number one. O que você consegue ver na imagem do number one? Bom, eu consigo ver um rocket, né, um foguete. Eu consigo ver stars, as estrelas. E vocês devem escrever aquilo que vocês estão vendo nas imagens. Ou pelo menos aquilo que vocês conseguem ver nas imagens. Teacher, essa imagem está bem difícil, ok. Mas o que você consegue enxergar, tá bom? Teacher, onde eu vou procurar esse vocabulário? Pessoal, a aula de língua inglesa tem que ter o quê do lado? Dictionary. Isso aí, o dicionário. Teacher, posso baixar o dicionário no celular? Também pode, tá bom? Lembrando que é muito importante ter um dicionário em língua inglesa. Bom, pessoal, então vocês vão escrever aqui o que vocês estão vendo no number one, no number two, no number three, no number four e no number five, tá bom? E nas nossas aulas, nós vamos conversar sobre o que vocês conseguiram ver. Podem pausar o vídeo para realizar a atividade. Agora, pessoal, aqui no number two, vocês devem colocar a numeração das imagens. Quais imagens são figurative e quais imagens são non-figurative, tá bom? Por exemplo, o number one. No number one, será que eu consigo ver um objeto real ou não? Não é um objeto real, aquilo não existe. Bom, eu acho que é real, né, gente? É um rocket, é um foguete. Então, o number one eu iria colocar aqui, ó. Number one. Iria colocar o número um, tá bom? Então, vocês vão classificar as pinturas em figurative and non-figurative, tá bom? Então, agora pode pausar o vídeo para realizar essa atividade. Ok, people. Agora, no number three, o que vocês vão fazer aqui, ó. Pay attention. Draw a figurative picture and a non-figurative picture about adolescence. Pois é, pessoal. Aqui vocês vão desenhar, perdão, uma imagem figurativa. Ou seja, algo real que existe, uma pessoa, um objeto. E aqui, não figurativo. Ou seja, não precisa desenhar nada que existe. Vocês podem fazer uma pintura mais abstrata, por assim dizer, tá bom? Sobre o quê? Vamos embora lá. Vocês vão ter que pintar algo que remeta à adolescência. Vocês estão nessa fase, não é verdade? Quando vocês falam sobre adolescência, ou quando vocês pensam em adolescência, o que que vem à mente de vocês? Aqui precisa ser algo real, algo que existe. Ah, vem à minha mente, por exemplo, na minha mente como teacher, vem a imagem dos cellphones, dos celulares. Os adolescentes, hoje em dia, estão muito, ó, nos celulares. Então, eu desenharia um celular. E aqui, né, uma imagem um pouquinho mais abstrata, eu já iria, talvez, assim, colocar algumas cores, né? Porque os adolescentes são, geralmente, bastante alegres, né? Gostam muito de participar. Eu ia colocar cores bem vivas aqui. Então, aqui seria uma imagem, né, figurativa de algo real. E aqui, não seria algo real, mas seria algo mais abstrato mesmo. Então, vocês podem pausar esse vídeo para realizar a atividade e eu quero ver a pintura de vocês, hein? Ok, people, page 13, tá bom? Aqui na página 13, nós temos mais uma atividade. Essa atividade também é de pintura. Gente, eu sei que ninguém aqui, né, é um artista, eu não sei, vai que alguém é um artista, né? Pode ser. Mas eu quero que você se esforce para fazer essa atividade, tá bom? Tem gente que não gosta de desenhar, mas é uma atividade super legal, sabe por quê? Porque a gente vai ver que nós somos diferentes, tá bom? Então, aqui eu vou passar a mesma atividade para todo mundo, mas vocês vão ver a diferença entre cada um. Como assim, teacher? Eu não entendi que atividade é essa, ó. Pem atente, preste atenção. Pessoal, aqui vocês têm um espaço para poder fazer o desenho e a pintura, tá? Como é que vai ser? Eu vou falar para vocês o que vocês vão precisar desenhar. Nas nossas aulas, eu vou pedir para vocês mostrarem, tá? Para a câmera o desenho que vocês fizeram. Vocês vão ver que, embora eu tenha pedido a mesma coisa para todo mundo, vão surgir vários desenhos diferentes. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Nós imaginamos as coisas de modo diferente. Por exemplo, ó, se eu dissesse assim, draw an animal with two legs, with big legs. Desenhe um animal com pernas longas, né? Cada um iria desenhar algo diferente. O pedido é o mesmo, mas vocês iriam desenhar algo diferente, tá bom? Então, a brincadeira é essa. É para vocês entenderem que nós somos diferentes, pensamos diferentes, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vou dar, tá? Agora, dois comandos. Vocês vão ter que desenhar aquilo que eu falar. E eu vou ver qual foi o desenho que vocês fizeram, tá? Nesse caso aqui, gente, vai ser um desenho figurativo. Figurative. Por quê? Porque são coisas reais, coisas que existem, tá bom? Vamos embora lá, people. O primeiro comando é draw. Tem que desenhar a dog. Desenhe um cachorro. Você vai pensar no seu dog. Ou se você não tiver, vai desenhar algum dog, tá? Desenhou um dog. Agora, vocês vão seguir o segundo comando. Draw a mountain behind it. Agora, eu quero uma montanha, tá bom? Atrás do dog. Atrás do cachorro. Ok? E eu quero ver o que vai sair desse desenho. Eu quero ver o que vocês vão desenhar, tá bom? Então, na nossa aula online ou presencial, para quem está no presencial, eu vou dar uma olhadinha e a gente vai compartilhar esses desenhos. People, thank you. Muito obrigada por terem participado da aula de hoje. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau.